É o seguinte Prestem atenção Pequenos pupilos jovens Que não sabem Como ter sucesso na vida Esse aqui é o nosso lema Quem é velho aí tá ligado Aí né Basco, obrigado pelos 10 Também não tá certo não Que semana maravilhosa pra estar vivo Que semana maravilhosa pra estar vivo Eles botam a Anitta no topo do Spotify Aquela vagabunda daquela Anitta Aquela piranha, aquela arrombada Brasileiro que comemora isso merece Lula Por um milhão de anos Merece uma ditadura comunista estalinista E agora meu time não consegue ganhar nem na merda do Fluminense do Abel Braga Caralho, tem que mandar esse português fazendo pra puta que pariu Caralho Puta que pariu, sabe o que é pior? O Jorge Jesus já assinou lá com o time árabe Então nem chance de trazer o Jorge Jesus de volta a gente já tem mais Eu tava aqui falando pra esquecer o Jorge Jesus Mas esse filho da puta, esse Paulo Souza Cara, o cara é pior que o Rogério Ceni, pô O Rogério Ceni pelo menos ganhou O Carioca Pelo menos ganhou o Brasileiro Pelo menos ganhou o A Supercopa do Palmeiras Aliás, tá ganhando o Palmeiras de novo agora lá em São Paulo Rogério Ceni botou no cu do Abel Ferreira de novo Ele botou no cu do Abel Ferreira em todos os jogos que ele treinou aqui no Flamengo Tá botando no cu do Abel Ferreira de novo lá no Palmeiras Desculpa, Mito Desculpa, blindado Se eu te critiquei Eu fui idiota Você tinha que ter Você ia conseguir vencer aquela Libertadores que o Renato perdeu Tá chorando, velho Cara O cara tá chorando O Vladimir Putin tinha que mandar um míssil nuclear aqui no Brasil logo Mandar um míssil nuclear pra... Porra, eu não quero Caralho, tetra vice Porra E só de time escroto, maluco Palmeiras, Atlético, Mineiro, Fluminense Daqui a pouco até o Vasco vai ser campeão em cima da gente Não dá Se eu não... Eu defendi o Paulo Souza, até onde deu Mas hoje, no jogo decisivo Ele vai e me inventa o Léo Pereira Eu não vi como é que foi o segundo gol Mas no primeiro Ele caiu Ele... Ele deu a bola do gol dos caras Foi ridículo Ah, o Fabrício Bruno tava lesionado Sei lá Botava o Lázaro improvisado ali Foda-se Botava o Diego Alves improvisado de zagueiro Desadeiro Eu não quero nem saber Eu só sei que o... O Paulo Souza é uma farsa É, eu acho Apenas acho Que ele está um pouco pistolito É, Quintim, fala pra você Ele está um pouco pistolito, né? Perdeu um pouco as estribeiras Acontece O cara tá até chorando, mano Eu gosto muito da série do... Do Chaves, Chapolin, tá? Essa semana aqui É semana passada O Tatuio e o Seu Madruga aqui E o Super Sam Não sei se vocês conhecem Aqui eu tenho Chapolin Eu vou fechar esse braço Cheguei pro cara e falei assim Quando que é pra fechar meu braço? Ele falou assim Ah, 19,90 Piadas de anão Mais um dia Deixa eu ver Caralho, mano Isso aqui é... Cabelo daqueles malucão, mano Tipo, mano Esse cabelo aqui, véi Esse cabelo aqui Ele serviria Mano, perfeito Pra aquele cara do... Larica Total Só que ele é calvo Aí não dá, né? Mas se ele não fosse Esse é o cabelo Que serviria idêntico pra ele É aquele cabelo Daqueles caras porra loucas Tá ligado? Que deixa o bigodinho Que nem esse cara aí, ó Tá vendo? Exatamente, mano Cabelo de quem usa bandeira Da Confederação dos Estados Unidos Exatamente Esse aí mesmo O cara da Califórnia Da Califórnia não, né? Da Carolina do Norte Ele E aí eu comprei Um chumfly Tá ligado? Comprei um Um salgadinho E... Véi No final das contas Eu comprei um Fandans E aí eu A minha intenção Era comer durante a live Na hora que eu Abri o bagulho Assim O negócio Do salgadinho E... E coloquei a mão lá dentro Eu falei Mano, impossível Eu comer isso aqui Durante a live Aquela porra Garra na boca Garra na mão Garra em tudo Tá ligado? Aí eu falei Mano, eu tenho que comer Esse trem primeiro, véi Isso não, não tem como não É impossível Eu tentar comer isso aqui Durante a live Mas tem uma coisa Que a gente vai comer Durante a live aqui, mano Vocês lembram que eu falei Pra vocês que tem o... O chocolate lá Importado Baratão? Pois é, mano Eu arrumei outro Diferente Olha pra você ver Que coisa maravilhosa Ducha de leite Coisa boa Mano, você tem... Você tem noção? Um... Um... Um chocolate europeu De doce de leite, mano